E aí galera, aqui quem fala é o Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o relógio Cássio G-Shock DW5600MS. Galera, antes de começar a falar sobre o relógio aqui, eu vou passar pra vocês primeiro o peso e as medidas do relógio, tá bom? Primeiro o peso do relógio, tá pesando aí 56.6 gramas. Agora galera, eu vou passar pra vocês as medidas do relógio. Primeiro aqui o diâmetro de caixa, 43.4 milímetros de diâmetro. Agora de comprimento, que são a distância entre pinos do relógio, 38.6 milímetros. E agora a espessura do relógio, 12.6 milímetros. Agora eu coloquei ele aqui galera, pra que vocês possam ter noção de tamanho no pulso. Eu já falei em outros vídeos, né? Então vou repetir novamente aqui. A plataforma 5600 é a plataforma de G-Shock perfeita em tudo. Em uso, em função, é... Tudo, tudo. Literalmente é um relógio, é o G-Shock perfeito, na minha opinião aí e na opinião de muitos também. E aqui não é diferente. Eu tenho um pulso fino e esse relógio ele fica, ele veste num conforto que vocês não tem noção galera. Muito perfeito. Veste muito bem esse relógio aqui no pulso. Galera, antes de começar a falar qualquer coisa desse relógio aqui, eu tenho que fazer um agradecimento especial ao amigo e inscrito aqui do canal, que é o Jair Normando. Ele me emprestou esse relógio aqui, ele cedeu esse relógio a critério de empréstimo pra que eu pudesse fazer o vídeo aqui pra vocês. Se não fosse ele, eu não poderia estar fazendo esse vídeo, porque eu não tenho esse modelo nem no estoque da loja, nem particular. Eu tenho um modelo clássico, né? Mas esse aqui eu não tenho. E numa breve conversa, ele disponibilizou o empréstimo do relógio aqui pra que eu pudesse fazer esse vídeo que vocês estão assistindo agora e muitos outros que eu também vou gravar logo em seguida. Então, um agradecimento especial aí ao Jair Normando. Muito obrigado por ter emprestado o seu relógio aí pra que eu pudesse fazer, pra que eu possa fazer esse vídeo e trazer aqui pro canal. Esse relógio aqui, galera, ele é a estrutura dele, né? Ele tem cristal mineral aqui no mostrador. O bezel e a pulseira dele é em borracha. Os botões dele são em aço inoxidável. No caso aqui, eles são anodizados na cor preta. Assim como a fivela, que também é em aço inoxidável e anodizado na cor preta também. O passador do relógio aqui é em borracha. A parte de dentro do relógio, ele é em aço parafusado, como vocês podem ver. E aqui na tampa vem os detalhes técnicos, né? Como o logo da marca, número do módulo, referência. Explicando aqui que essa tampa é em aço inoxidável. País de fabricação, que nesse caso aqui foi a China. E especificando que esse é um relógio resistente à água a 200 metros de profundidade. E explicando que a estrutura desse relógio é feita pra absorver impacto. Galera, antes que eu me esqueça, queria pedir pra que vocês deixassem o like, comenta, pergunta, compartilha. Porque toda e qualquer interação que você faz aqui no vídeo, ajuda demais o crescimento dele aqui dentro da plataforma. Então, já deixa logo aquele like aí pra fortalecer. Tem alguma dúvida? Pergunta aí embaixo no campo dos comentários. Que à medida do possível eu vou procurar responder todos vocês sempre. Aqui na descrição vão ter vários links importantes que é interessante que você confira também, beleza? Agora, galera, eu vou passar pra vocês as funções que esse relógio tem e como você pode configurar elas. Aqui o relógio tá no modo hora. Pra você fazer a configuração da hora, você vai ter que pressionar e segurar o botão superior esquerdo do relógio. Pressiona e segura. Até que comece a piscar ali o segundo, né? Começou a piscar ali o numeral de segundos, você vai pressionar o inferior esquerdo. Lembrando que se você quiser fazer alguma sincronização com algum outro relógio, você pode só pressionar o botão superior direito aqui. Pra mudar, você vai pressionar o inferior esquerdo. Ele veio aqui pro numeral de hora. E você pode fazer alteração pressionando o botão superior direito do relógio. Lembrando que se você apertar e segurar, ele avança rápido, beleza? Pressionando novamente aqui, agora você tá na configuração de minuto. Funciona da mesma forma. Você pode apertar e soltar o botão, ele avança de um em um. Agora se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. Isso aqui agiliza bastante a parte de configuração de hora, tá? Então eu uso bastante essa configuração. Pressiona novamente aqui. Agora você tá no calendário. Aqui onde tá piscando agora, é o indicador de ano. Aqui, logo em seguida, é o mês. E no final, é o dia do mês. Pra você fazer a configuração, você vai pressionar aqui, ó. O superior direito. Pra avançar de um em um. Ou você pode apertar e segurar. Pra ele avançar rápido, como eu tô fazendo aqui agora. Feito o ajuste do ano, você pressiona novamente inferior esquerdo. Ele vai mudar para o dia do mês. Igual vocês estão conseguindo enxergar aqui agora. Agora é o dia do mês, né? Para mudar é só pressionar aqui, ó. O superior direito. Vou pressionar novamente. Agora é o dia do mês. Você pode fazer a mudança só pressionando aqui, ó. O superior direito. Que ele vai mudar. Pressiona novamente, ele vai voltar lá pra configuração inicial. Igual vocês estão vendo aqui, ó. Onde, lá no começo do vídeo. Onde fica piscando o segundo. Ainda nessa tela aqui, galera. Se você pressionar aqui, ó. O botão inferior direito do relógio. Você muda ele para o formato 12 ou 24 horas. Igual vocês estão vendo aqui esse tijolinho mudando, tá? É só você pressionar, ó. Que ele muda para o modo alterna. Entre o modo 12 e 24 horas. Feito esse ajuste. Aí você vai pressionar, ó. O superior esquerdo aqui. Para que o relógio pare de piscar. Próxima função é o alarme. Para você fazer a configuração do alarme. Vai funcionar da mesma forma que você fez na hora. Você vai pressionar aqui, ó. O superior direito. Até que o numeral ali comece a piscar. Começou a piscar. Você vai pressionar o superior direito aqui do relógio. Até que alcance o numeral que você deseja. Pressionando novamente aqui o inferior esquerdo. Ele vai mudar para o minuto. Vai funcionar igual. Só pressionar aqui o superior direito. Para fazer a mudança. Seguindo aqui, agora você está no alarme. Na parte que faz a configuração do alarme dedicado. O que que seria isso aqui? Você, nesse modelo de relógio. Você pode configurar o alarme para trocar. Tocar em uma data em especial. E lembrando que o relógio só vai tocar única e exclusivamente naquela data. Então você vai configurar aqui, ó. Vou botar uma data aleatória. No mês 4. Agora, vou configurar o dia. Reparem. Dia 10 do mês 4. Você fez essa configuração aqui, galera. Você tem que ter em mente que o relógio só vai tocar o alarme no dia 10 de abril, meia-noite. Entenderam? E acabou. Quando for no dia 10 de março, por exemplo, ele não vai tocar o alarme. Porque ele não está configurado aqui. Então, se você gosta de ter o alarme de forma diária, você vai ter que deixar tracejado aqui, ó. Igual ele vem de fábrica. Porque aí você está configurando o alarme para que ele toque diariamente, igual eu estou mostrando aqui agora para vocês. Algumas pessoas fazem a configuração aculha e acabam mexendo aqui em cima e depois falam que o relógio está com defeito. Eu já vi isso acontecer muito, galera. Então, se você não sabe o que é isso aqui, leia o manual ou assista o meu vídeo que você vai aprender. Se você quiser o alarme diário, deixa aqui, ó, no tracejado, que o relógio vai tocar o alarme todo dia no horário que você programou. Feito o ajuste, você pressiona aqui o superior esquerdo do relógio que ele vai parar de piscar. Ainda aqui no modo de alarme, você pode pressionar aqui, ó, o superior direito para você ativar ou não o alarme, independente da hora que você tenha configurado. Aqui, ó, tá, o alarme está ativo. Eu vou pressionar aqui, ó, agora é o bip de hora que está ativo, que é o signal. Se eu pressionar novamente, os dois estão ativos em simultâneo. Se eu pressionar de novo, eu desligo ambos. Mas no caso aqui, eu gosto de deixar somente o bip de hora ativo, que é o signal. Seguindo aqui para a próxima função, é a contagem regressiva. Para você poder fazer o ajuste, você pressiona aqui, ó, o superior esquerdo do relógio. Vai começar a piscar. E você pressiona o superior direito, que você vai fazer a mudança do numeral que estiver piscando. É igual você fez na hora, no alarme, é exatamente a mesma coisa. Pressionando o inferior esquerdo aqui, você muda. Estava na hora, mudou para o minuto. E se você pressionar novamente, você vai para os segundos. Eu vou configurar aqui, galera, uma numeração bem baixa aqui, que eu quero mostrar para vocês os tipos de contagem regressiva que esse relógio tem, que no caso são dois tipos de contagem regressiva. Eu vou deixar aqui sete segundos só para exemplificar. Feito o ajuste, você vai pressionar o superior esquerdo e o relógio vai parar de piscar. Para iniciar a contagem, você vai pressionar aqui, ó, o superior direito e o relógio vai iniciar a contagem. Reparem que ele vai alcançar, ó. Ele alcançou a marcação que eu botei, ele zera e vai iniciar o som, né, o beep, o som dele, do alarme. E acabou. Ele não vai reiniciar a contagem. Esse foi o modo inicia e para da contagem regressiva. Como vocês viram, eu iniciei, ele quando alcança a marcação que eu coloquei, ele emite o som durante 20 segundos e para. Para você colocar no modo automático, você vai pressionar aqui, ó, o superior esquerdo e vai pressionar o botão da luz. Reparem que agora aqui em cima apareceu um indicativo. Esse indicativo escrito automático quer dizer que agora o relógio, ele vai atingir a marcação que eu coloquei e vai reiniciar a contagem. Vou mostrar para vocês, ó. Dei start aqui, ele vai atingir a marcação que eu botei e vai emitir um som e vai reiniciar a contagem. Viram? Ele reinicia a contagem novamente. Ele não fica os 20 segundos nesse modo aqui, porque eu botei um tempo muito curto, né? Mas se eu tivesse botado, sei lá, 30, 40, 1 hora, ele quando alcançasse a contagem, ele ia emitir o som durante 20 segundos. Depois iria reiniciar a contagem novamente. Vou parar aqui e reiniciar. E a próxima função, ele vai voltar lá para o modo de hora. Esse relógio aqui, galera, ele possui luz e é esse botão aqui, ó, inferior direito. Eu vou apagar a luz do cenário aqui para que vocês possam ver a capacidade de iluminação que esse relógio tem. Tá aí, galera, ó. Apertei a luz aqui. A iluminação dele funciona de forma ok. Ele acende os números, né? A parte não ativa do módulo fica apagada, até porque esse aqui é um módulo negativo. Então, a visibilidade quando você pressionar a luz até que é aceitável. Esse relógio aqui, galera, ele também tem um indicativo de alerta piscante. Você vai pressionar aqui, ó, o superior direito do relógio. Vai manter pressionado e vai acender esse balãozinho aqui. Isso aqui significa que toda vez que o relógio emite um som, ele vai piscar a luz em sincronia para que vocês possam ver. Eu vou voltar lá para a contagem regressiva para poder exemplificar isso aqui para vocês. Eu vou dar o start aqui na contagem regressiva e vocês vão ver que a luz vai piscar em sincronia. Perceberam? Ó, a luz do relógio pisca em sincronia com o alarme, ó. Viram? Vou deixar mais uma vez para que vocês vejam. Essa função, galera, de alerta piscante, eu não vejo, assim, uma utilidade nela, né, operacional mesmo. Tanto é que eu não uso, eu vejo como um desperdício de bateria deixar essa função ativa, mas entendo que muita gente goste. Então, isso aí fica a critério de cada um. Você pode utilizar ela com o alarme desativado também, tá? Você pode vir aqui, ó, e deixar só o alerta visual, que no caso ele não vai emitir o som, porém ele vai fazer aquele alerta piscante aqui. Eu, particularmente, não uso, não gosto de usar essa função. Até porque, se você deixar o bip de hora ativo, o relógio ele vai tocar toda hora que alcançar um horário cheio. E também tem o alarme que você programou, caso você use. Então, imagina que toda vez que o relógio emite um som, essa luz vai piscar junto. Então, é um desperdício desnecessário de energia da bateria. Beleza, galera? O vídeo foi esse. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. Aqui do lado, ó, eu deixei o código QR para que você possa fazer parte do nosso grupo no Telegram. Caso você esteja assistindo esse vídeo na televisão, caso esteja assistindo no tablet ou no celular, aqui embaixo, ó, tem vários links para você poder conferir, inclusive o link da nossa loja, onde é vendido alguns modelos da marca G-Shock e também o link para que você possa fazer parte do nosso grupo no Telegram. Você pode acessar pelo tablet ou pelo smartphone também. Não deixe de interagir com o vídeo, galera, deixando seu like, comentando, compartilhando, porque isso o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante de alguma forma e passa a indicar para mais pessoas. E isso você acaba ajudando o crescimento aqui do nosso canal, beleza? Então, galera, vou ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, comenta, pergunta, compartilha. E é isso aí, galera. Valeu. Fui!